A Número Regimental Declaro aberta a 47ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento dispensa a leitura da ata da reunião anterior Considera por aprovada e solicita sua subscrição Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão A presidência informa que a matéria constante na pauta já foi apreciada em reunião anterior Passa-se a 3ª fase do ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão Tem mais algum outro requerimento aí de um deputado? Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para que eu possa fazer a leitura de requerimento Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos Primeiro requerimento, senhor presidente seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais MPMG a Corredidoria da Polícia Militar pedir previdência para apurar supostos atos abusivos e ilegais praticados pelo comandante do 38º BPM o gerente coronel Araújo que imporia aos seus subordinados regime de abordagens aleatórias e arbitrárias com o objetivo de gerar ocorrências policiais de natureza A05.000 averiguo a pessoa barra veículo e atitude suspeito para fins estatísticos requer ainda que tendem em vista a gravidade do hora exposto e sejam adotadas medidas legais cabíveis atendendo ao disposto no inciso 2, 10 e 54 do artigo 5º da Constituição Federal combinado com o que dispõe as leis 13.869 de 2019 e 8.429 barra 92 dessa forma conto com o apoio dos pares o outro requerimento seria realizada audiência pública para debater importantes demandas dos policiais civis de Minas Gerais entre as quais a concessão de promoção e progressão a adoção de medidas necessárias para por fim ao atraso nas publicações de progressões e publicações de respectivos atos e o pagamento de verbas atrasadas transparência e informação em relação a verba retida devido aos servidores substituição inclusive em editais de concurso público da expressão investigador de polícia pela designação de oficial investigador de polícia os termos da lei federal 14.735 de barra 2023 que instituiu a lei orgânica nacional das polícias civis expõe sobre suas normas gerais e funcionamento e da outra providência desta forma diante do exposto quanto com o apoio dos pares para aprovação do presente requerimento e para tanto que sejam convidados a chefe da polícia civil e a secretária de estado de planejamento e gestão o terceiro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal pedido de providência para que observem na análise o julgamento a DPF 11.8.4 proposta em face do artigo 4 para primeiro inciso 1 da lei estadual 10.6.B. mais 90 pelo governador do estado de Minas Gerais os fatos abaixo relacionados 1 apesar da edição e publicação da lei federal 395A de 2019 em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal manifestou expressamente quanto a competência da União para legisar sobre normas gerais a respeito de contribuição previdenciária enquanto que cabe exclusivamente aos estados distrito federal e território legislar sobre a líquida dessa contribuição previdenciária recurso extraordinário 596701 Minas Gerais relator ministro Edson Fachin diário justiça eleitor do dia 20 do 4 de 2020 foi fixada a seguinte tese é constitucional a cobrança de contribuição sobre os proventos militares inativos aqui compreendidos policiais e bombeiros militares do estado e do Distrito Federal e aos integrantes das Forças Armadas entre o período de vigência da emenda constitucional 2098 e a emenda constitucional 41-2003 por serem titulados de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos do artigo 40 para o 8º e 12 e artigo 195 inciso 2 da Constituição da República ação cível originária 3396 relator ministro Alexandre de Moraes diário de justiça eletrônica de 19 de 2020 ação cível originária procedente para determinar a União que se abstende de aplicar ao estado de Mato Grosso qualquer providência prevista no artigo 7º da lei 97 1798 ou de lhe negar a expedição de certificar de regularidade previdenciária caso continue a aplicação aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade de pensão prevista na lei estadual em detrimento do que prevê o artigo 24c do decreto lei 667 de 69 com a redação dada pela lei 13 954 de 2019 relator ss 5 458 agr relatoria do ministro Luiz Fux plenário diário legislativo dia 27 4 2021 em caso a decisão que se busca suspender está em conformidade com a jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido que remanesce a competência dos estados para a fixação das alíquotas de contribuição previdenciar incidentes sobre os proventos de seus próprios militares inativos tendo a lei federal 3954 no ponto incorrido em inconstitucionalidade conforme o acordo 3396 relator ministro Alexandre Moraes diário justiça eletrônico 19 de 10 2020 devido a várias arguições a respeito da extrapolação de competências da União paralisar sobre a líquida de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de policiais e bombeiros militares dos estados o Distrito Federal decidiu o Supremo Tribunal Federal decidiu por unificar a jurisprudência através do julgamento do tema 1177 do recurso extraordinário 1338 1338 750 o Supremo Tribunal Federal através do julgamento tema 1177 recurso extraordinário 1338 750 julgou indevida a estipulação de alíquota de contribuição previdenciária prevista na lei 13954 2019 afirmando ser extravasamento do âmbito legislativo a estipulação de alíquota de contribuição previdenciária de servidor estadual através de lei federal 2 no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em sede de denúncia 111 9845 a segunda Câmara registrou abre aspas os tribunais de contas não possuem competência para reconhecer a inconstitucionalidade de norma em sede de controle concentrado atribuição privativa do Poder Judiciário contudo estão eles legitimados diante da verificação de norma pretensamente constitucional a afastar sua aplicabilidade no caso concreto tomando as precauções devidas para não incorrer na transcendência dos efeitos do controle difuso ademais os órgãos de controle no exercício de suas atribuições devem cobrar da administração pública a fiel observância da Constituição em especial mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1177 a competência privativa da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e de corpos bombeiros militares artigo 22 de 621 da Constituição da República com redação dada a emenda Constitucional nº 3 de 2019 não exclui a competência legislativa dos Estados para fixação das alíquotas de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas o estabelecimento o estabelecimento da alíquotas serem aplicadas as contribuições militares estaduais e seus pensionistas quando baseado em estudo das características específicas de cada Estado tende a propiciar uma adequada avaliação atuarial com vista à remuneração do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares do Estado nos termos do artigo 24-E do decreto de lei 667 de 1969 incluído pela lei federal 13954 de 2019 quando o Supremo Tribunal Federal no papel de interpo constitucional procede a determinada leitura da norma constitucional não podem os demais órgãos públicos no exercício de sua atividade administrativa típica ou atípica simplesmente desprezá-la e passarem a contorná-la com artimanhas jurídicas assertivas que impõem ao Estado de Minas Gerais a adoção de medidas efetivas em prazo assinalado para não ser realizado qualquer desconto a título de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas pela lei federal 13954 de 2019 aplicando-se por conseguinte a lei estadual 10366 barra 90 até que sobrevenha nova realização estadual alterando as alíquotas previdenciárias respectivas 6 compete ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e PSM arrecadar fiscalizar controlar cadastrar e aplicar diretamente as contribuições para assistência e previdência social sob a responsabilidade e observância ao disposto no artigo 5º da lei 10366 barra 90 nos seus artigos 1º e 3º da lei estadual 13404 de 1999 e artigo 13 da lei complementar 100 barra 2007 3 no dia 11 de março de 2024 o Instituto de Previdência dos Servidores Militares através da Advocacia Geral do Estado ingressou no Juiz no Juizado Especial em Belo Horizonte Minas Gerais com o pedido de suspensão dos efeitos da sentença proferida no processo 526-0308-18-2023.8.3-2024 Em 22 de maio de 2024 a excelentíssima senhora juíza Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima presidente da turma recursal indeferiu o pedido feito pelo IPSM através da AGR nos seguintes termos abre aspas no caso em comento a decisão atacada trata-se de sentença prolatada em ação ordinária de cobrança logo não se enquadra nas hipóteses de cabimento citadas no referido artigo sobretudo e principalmente quando ainda pendente de trânsito em julgado estuposto em defina a petição inicial e via de consequência extinguo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485-1 combinados com os incisos 4 do Código de Processo Civil essa decisão transitou em julgado no dia 25 de 6 de 2024 4 desde 1990 a lei mineira 10366 estabelece a alíquota de contribuição previdenciária sobre os proventos do servidor militar do estado de Minas Gerais corresponde a 8% 5 o governador do estado de Minas Gerais recorre ao poder judiciário sempre que deseja se omitir e ou desobrigar de seus deveres legais principalmente em relação aos servidores públicos civis e militares partes hipossuficientes em todo esse processo essa característica desinibida do chefe do poder executivo mineiro tem deixado o interesse comum de lado para atalhar por crescentes e contínuos processos judiciais dos mais variados assuntos inclusive para fixar ditames não contemplados pelo legislador desta forma o presente requerimento visa colaborar com o melhor deslindes da questão sobre júdice com a finalidade de afastar nova tentativa do governador do estado de Minas Gerais de lançar mão de seus deveres e obrigações legais assim quanto com o apoio dos pares para simplificar aqui o requerimento que nós fizemos questão de fazer a leitura o que que vem acontecendo deputado Capurezo e deputado Eduardo Zevedo o Supremo Tribunal Federal julgou que a competência que é um minutinho que é que é que é que é que é que é Obrigado. 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 Ótimo. Atente. Atente. Obrigado. Um abraço. Presidente Eduardo Zevedo, o que aconteceu, deputado Caporezzo? Os senhores e as senhoras poderem aqui entender. O Supremo julgou a redação da Lei 3954, tratando de alíquota previdenciária para os estados, julgou inconstitucional. Porque recebeu uma arguição de Santa Catarina e Mato Grosso. Mato Grosso foi primeiro. Porque lá no estado de Mato Grosso, a contribuição dos militares era 14%. E a União fixou em 10,5% para todos os estados. O estado de Mato Grosso foi lá no STF e falou, olha, vocês não podem fixar uma alíquota de contribuição para o estado, porque a contribuição aqui é do servidor e do governo do estado na obrigação patronal. E os cálculos atuariais previdenciários são feitos pelos estados. Isso não é matéria da União. Isso não é norma geral. Em dois acórdãos, dois acórdãos, um, o ministro Alexandre Moraes foi relator, Santa Catarina conseguiu extrair o trecho da lei falando, isso aqui é inconstitucional, competência do estado-membro. Isso no caso do Mato Grosso. Depois Luiz Fux foi relator de Santa Catarina, 11 a 0 de novo, o trecho da lei que falava também 11 a 0. O que o governador Romeu Zema fez? A minha ação é essa, inclusive, citada aqui, Caporese. Está aqui a decisão que a gente vem ganhando todos os recursos do estado, que é reduzir de 10,5% para 8%. Porque a legislação estadual em vigor é a 10,6, barra 90 e fala que a contribuição do militar é de 8% e não 10,5% conforme a União. Fixou em norma geral. O Supremo fala que é inconstitucional e nós passamos a ingressar, porque mesmo o Supremo dizendo que é inconstitucional, o governador não aplica. Ele continua cobrando 10,5%. Para unificar a forma e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele editaram a modulação, os efeitos da modulação, no tema 11.177. Falou, olha, a partir de janeiro de 2023, os estados têm que cobrar por lei estadual. Então, milhares de militares têm entrado com a ação pedindo para descontar apenas 8% e não 10,5%. O que o Zema fez agora? O Zema foi no STF, vou deixar. O Zema, está acabando. O Zema foi no STF, o Zema foi ao STF, moveu uma ADPF protocolada agora no dia 9 de agosto, para tentar suspender todos os processos e que o Supremo venha dizer que o artigo 4º da Lei 10.366, barra 90, que é a lei de disciplina e cobrança da contribuição para evidência aos militares, é inconstitucional. Ou seja, todas as vezes que o governo do Estado tem que cumprir o seu dever, ele vai no judiciário. Ora no Tribunal de Justiça, agora que fez com o trintenário, os militares, ora no Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, o requerimento, nós estamos encaminhando para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, inclusive esse artigo 4º, em outro recurso, vocês já disseram que o artigo é constitucional e que o Zema tem usado constantemente o judiciário para se livrar de compromisso e obrigações para conservadores públicos. E, inclusive, com a dívida de 7 bilhões que ele tem para com o IPSM, porque não cumpriu até hoje o pagamento das obrigações patronais, mesmo depois que o STF fixou o tema 1177. Então, é apenas para esclarecer, essas são as minhas considerações, deputado Eduardo Zevedo. Coloco em votação os requerimentos, deputados que aprovam o primeiro-ministro como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo ao presença o deputado Sargento Rodrigues. A presidência suspende por dois minutos para o entendimento. Você quer abrir a comissão? Sargento Rodrigues, parabéns aí pelo requerimento. É realmente triste o que está acontecendo em relação à utilização do poder judiciário por parte do governador, Romeu Zema. Mas hoje eu vou trazer um outro tema aqui. Infelizmente, é muito triste o que tem acontecido com o Brasil e que gera um desgaste do nosso país diante de toda a comunidade internacional. Vejam as matérias que foram publicadas essa semana. Jornal O Tempo. Após bloqueio do ex, Elon Musk diz que Moraes está destruindo a democracia do Brasil. O antagonista. Elon Musk fala em publicar longa lista de crimes de Moraes. Revista Oeste. Alexandre Files. Musk cria perfil e começa a divulgar ordens sigilosas de Moraes. E, por fim, aqui, NTV World, em inglês. Brasil Top Court's Fake Judge Deliberately Interfered in Election. Elon Musk. Está falando o quê? Que o Elon Musk denuncia que Alexandre de Moraes interferiu nas eleições brasileiras. Então, o Alexandre de Moraes, com as suas ações deliberadas e reiteradas, ele reduz a maior democracia da América Latina à condição de uma republiqueta de quinta categoria, que ataca frontalmente o que nós temos de mais precioso na democracia, que é a nossa liberdade de expressão. Isso aí me lembra uma fala do Olavo de Carvalho, que certa vez disse o seguinte, o mais desprezível dos homens é aquele que considera a intensidade de seu ódio como prova da veracidade de sua crença. E hoje nós temos um homem que ele define o que é democrático, o que é verdadeiro e, muito pior, ele define o que é crime, acabando com toda a segurança jurídica do Brasil. E as conclusões disso são devastadoras. Nós enfrentamos hoje no Brasil a sua maior crise de refugiados em tempos de paz, histórica. Só na Argentina, sem contar aí Chile, Paraguai, Estados Unidos e outros países. Nós temos mais de 400 exilados que estão fugindo para não serem presos. Presos por quê? Qual crime eles cometeram? Atos antidemocráticos, tentada de tomada violenta do poder, violenta sem armas, violenta sem apoio das forças armadas, violenta sem nada, com andador, com bíblia debaixo do braço. Isso é um escárnio, isso é uma perseguição terrível que essas pessoas inocentes têm sofrido. Ao excluir o ex, como Alexandre de Moraes fez, ele coloca o Brasil para se impor calhar na mesma lama de países como Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Isso é uma vergonha para o Brasil, repito aqui, diante do cenário internacional. E qual é a função dos três poderes? Constitucionalmente falando, eles devem ser independentes entre si. Poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo deve legislar as leis e fiscalizar o executivo. O poder executivo deve aplicar as políticas públicas e governar a nação, enquanto o poder judiciário deve aplicar a justiça e salvaguardar a nossa Constituição. O que, infelizmente, não está acontecendo. E a prova disso é que nós temos essas denúncias envolvendo a política nacional e que demonstra que a balança da justiça está desequilibrada, e muito, e desequilibrada à esquerda. Todas as ações do ministro Alexandre de Moraes sendo validadas pelos seus colegas burocratas não eleitos do Supremo Tribunal Federal. É necessário que eu fale aqui pela enésima vez o conceito de democracia. Eu sempre falo isso, mas é lamentável ter que repetir isso aqui. Democracia é a soberania da vontade popular e não o mero funcionamento das instituições republicanas, instituições essas que cada vez estão maiores e que estão esmagando a população de bem. Agora, o cidadão de bem pode ser preso por utilizar o ex, enquanto os criminosos utilizam livremente seus celulares de dentro dos presídios. É sério isso? Se o Alexandre de Moraes, o ditador do Judiciário Brasileiro, ele utilizasse um terço da dedicação dele em perseguir inocentes para perseguir o crime organizado no Brasil, estava resolvido o problema da criminalidade. Dessa criminalidade que, infelizmente, continua desmandando de dentro dos presídios com os seus celulares. É o poste mijando no cachorro o que está acontecendo aqui. Mas eu quero deixar um recado bastante claro para o Alexandre de Moraes e para todos que o sustentam no poder. Nós não vamos desistir do Brasil. E dia 7 de setembro, assim como aconteceu em 1822, que a população se uniu a Dom Pedro I para se libertar do jugo de seus colonizadores, nós iremos às ruas mais uma vez. Só que dessa vez, para lutar pela nossa liberdade, que é o nosso bem mais precioso. Novamente, nós não iremos desistir do Brasil e vamos mostrar nas ruas que o Brasil é do povo. E pode demorar o tempo que for necessário. O Brasil vai voltar a ser governado por quem tem amor por esse país, tem um coração verde e amarelo. E nós vamos colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. A presidência... A presidência agradece as contribuições do colegas deputado Eduardo Azevedo, deputado Caporezzo. Cadê a minha... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias na data de amanhã, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.